Fala moçada, bem-vindos novamente ao canal Milhão para mais uma análise técnica e gráfica. Desta vez vamos falar de Gerdau SA, GGBR4 ou Goal 4? Qual seria melhor na opinião de vocês? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui sobre bolsa de valores e sobre análise técnica e gráfica de ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Por que a gente está fazendo um vídeo hoje sobre Gerdau SA? Vocês têm ideia? Por que simplesmente os dois papéis, GGBR4 e Goal 4, da Holding da Gerdau, subiram, subiram e subiram hoje, meus amigos? Para terem ideia, GGBR4 fechou hoje a R$ 21,42, Aliás, estamos no meio do After Marketing no momento da gravação desse vídeo aqui, mas no meio do After Marketing, GGBR4 valorizava 5,6%. Por sua vez, Goal 4, a Holding da Gerdau, valorizava 5,1% a R$ 9,61. E aí, meus amigos, Goal 4 ou GGBR4? GGBR4 ou Goal 4? E hoje também iremos adotar um novo procedimento para avaliação desses dois ativos, bem adequado à movimentação de preços de ambos, ok? Vai ser um vídeo bem didático, peço que fiquem até o final, meus amigos do Milhão. Bora para o vídeo, então! GGBR4 ou Goal 4? Qual a sua opinião a respeito, se você tiver que escolher entre uma das duas, hein? Vejam só, meus amigos, que antes de fazer análise técnica e gráfica de GGBR4 e de Goal 4, as ações da Gerdau SA, quero passar aqui pelo site ADVFN para mostrar para vocês que estamos, nesse momento, no meio do After Marketing, mas o Ibovespa fechou hoje o pregão a 100.297 pontos. A maior parte das ações que compõem o índice Imbove fecharam no negativo, mas duas ações chamaram a atenção entre todas as ações que compõem o índice. Quais foram as ações que mais chamaram a atenção, meus amigos? Vamos ver se vocês adivinham. É claro que Gerdau GGBR4 há 5,5% de valorização nesse dia, e Goal 4, Metalúrgica Gerdau, 5,2% neste meio de After Marketing. Sensacional, então, hein? Vocês acharam sensacional? Então, vamos começar a análise com GGBR4 e vejam esse gráfico aqui, amigos. Cadê o sobe e desce de Iboves, meus amigos, hein? Aqui a gente não enxerga, né? Porque as ações GGBR4, Gerdau SA só sobem, e a gente tem a intenção, nesse vídeo aqui, de fazer uma análise técnica e gráfica bem breve, tanto de Gerdau SA como da Metalúrgica Gerdau Boal 4. Começando com GGBR4, principalmente GGBR4, tá? Algo me chama a atenção nesse gráfico, é claro que sim. Aliás, algumas coisas me chamam a atenção nesse gráfico. Primeiramente, uma LTA, uma linha de tendência de alta sendo respeitada desde o mês de março, e vai que vai, sobe que sobe. Percebam que o movimento é de zigue-zague de alta, pura lei de down para cima. Sensacional, então. Poucos deslizes do preço no sentido de penetração da LTA, da linha de tendência de alta, ou seja, uma linha bastante respeitada, não é mesmo? Vejam vocês que é o que nós costumamos a falar no canal Milhão. Prestem atenção que eu vou falar pela milésima vez, e vou repetir muito ainda na minha vida, esta máxima da análise técnica. Tudo que desce rápido, sobe rápido. E quando tem gap, então, é mais rápido ainda. Vejam só que caiu deixando um gap e dois gap. Subiu fechando os dois gaps. Perfeito, então? Vejam só, meus amigos, nesse momento aqui do aftermarket, GGBR4 está cotado a R$ 21,45 nesse momento aqui, tá? Só que eu percebo que a próxima resistência está bem pertinho na casa dos R$ 22,23, que é o topo histórico do papel, ok? Qual o problema disso? Nenhum, porque enquanto os preços estiverem respeitando a LTA, não tem problema nenhum. Só que a linha azul de R$ 22,23 é o alvo técnico, ok? E o que pode acontecer daí pra frente? Muitas situações. O preço, de repente, pode bater no alvo técnico e voltar, corrigir, ter uma correção maior. De repente, os preços podem continuar no caminho de subida, ultrapassar essa resistência na cor azul, fazer um pullback em cima dela, pela lei da alternância, a resistência viraria um suporte aí. Na sequência, GGBR4 continua o seu caminho natural de subida, subida e subida, ok? Então, assim, uma resistência nada mais é na análise técnica do que um alvo técnico, apenas isso, ok? Então, uma resistência pode ser rompida, claro que sim, muitas resistências são rompidas por pivô. A gente espera que tudo continue bem com o GGBR4. Possibilidades de compra, então, em GGBR4, para quem quer operar, para quem quer entrar nesta onda aqui de GGBR4, nesta LTA. Que respeita a LTA ali de tendência de alta que nós desenhamos na cor preta. Percebam vocês que o preço sobe com um ou dois pivôs de alta, corrige, sobe e corrige, sobe com dois ou três pivôs de alta, corrige. Subiu com três pivôs de alta aqui, agora ele vai corrigir. De repente, pensando em swing trade, entrar quando o preço se aproximar desta LTA aqui. Porque vejam só, desde aqui de baixo ele vem fazendo isso, ele descola, cola, descola, cola. Então, de repente, o start de compra é quando ele colar novamente aqui, ele vai corrigir nos próximos pregões, seguramente vai corrigir, aí sim é momento de entrada. Lembrando de dois fatos para vocês. O primeiro fato é, sempre opere com stop loss, ok? De repente, colocar aqui um stop loss fixo de 2%, 2,5%, 3%, como queiram. Ou, de repente, usar como stop loss um centavo abaixo da mínima do candle anterior. Também é uma boa estratégia para stop loss, ok? Esperamos que vocês sempre operem com stop loss diário. E aí, para quem for entrar, eu faço a seguinte observação. Como o GGBR4 vem com uma precificação de valorização, respeitando essa LTA praticamente a 45 graus aqui com a horizontal, né? Não tem muito sentido nós falarmos dos indicadores clássicos, por exemplo, MACD, índice de força relativa, ou até mesmo o estocástico, porque você vai ter uma série de ordens de compra e venda. Então, você vai ficar entrando e saindo várias vezes do mercado. Isso pode ser interessante para o swing trade curto, mas também, se os preços continuarem respeitando essa LTA aqui, por que então ficar entrando e saindo do mercado várias vezes, sendo que você poderia ter comprado aqui embaixo e seguido com ela até aqui em cima num trade mais longo, num swing trade mais longo. Então, aí é de cada um, ok? Eu não vou analisar aqui os indicadores clássicos, porque nesse tipo de gráfico aqui, eu prefiro trabalhar com médias móveis exponenciais. E aí eu vou explicando para vocês no decorrer do vídeo, ok? Então, vamos analisar apenas três indicadores aqui, aliás, também em Goal 4, que será OBV, na sequência Momentum, e depois cruzamento de médias móveis exponenciais. Começando, então, com OBV. Desenhei uma linha na cor preta para facilitar a visualização do OBV, On Balance Volume, em GGBR4, tá? Nós primeiramente estamos avaliando GGBR4 para, na sequência, avaliar Goal 4. E vejam só que não há nenhuma divergência entre preço e indicador. Então, está seguindo firme aí, apontado para cima. Sensacional, então. Para a visualização do momento, eu tracei uma linha horizontal na cor azul para indicar os pontos onde ele fornece. Sinais de ordem de compra e sinais de ordem de venda. E percebam vocês que esses indicadores estão dando muitos sinais de compra e venda num caminho que já é conhecido pela LTA. Então, eu prefiro, nesse tipo de movimentação de preço, trabalhar respeitando a LTA e quando, de fato, romper a LTA de cima para baixo, executar a venda sem olhar para os indicadores, ok? Por quê? Vejam vocês que aqui, se nós tivéssemos trabalhado, por exemplo, com o momento, nós teríamos faturado? Com certeza sim, porque só cresce o preço da ação. Com certeza sim, mas vejam só. Ordem de entrada, ordem de saída. Ordem de entrada de novo, ordem de saída aqui. Quase que deu uma ordem de saída aqui. Então, você fica nessa de compra-vende, 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 sendo que o preço está subindo só. Ele corrige um pouquinho e sobe. Então, eu não vejo muito sentido trabalhar com indicadores. Por isso que, desde já, eu não vou nem analisar em igual 4 o momento. Então, a gente vai direto para OBV e, na sequência, cruzamento de médias móveis exponenciais, porque a melhor intenção é trabalhar com OBV para verificar divergências, cruzamento de médias móveis exponenciais para o momento de saída do papel e cruzamento de LTA, linha de tendência de alta, de cima para baixo também para a saída do papel, ok? Vejam vocês que eu tracei duas médias móveis exponenciais, uma de 28 períodos e uma de 5 períodos. Por que eu tracei duas médias móveis exponenciais no preço? Porque a minha média móvel exponencial de 28 períodos, que é representada com a cor roxa, ela serve para balizar direcionamento de preço nos ativos. Vejam que ela está apontadíssima para cima, ou seja, sobe que sobe o papel GGBR4. E por que eu desenhei uma outra média móvel exponencial de 5 períodos? Porque ela vai funcionar também como uma linha de sinal de venda para mim. Mas como que eu vou fazer isso? Simples, meus amigos, eu vou trabalhar com cruzamento de médias móveis exponenciais. Quando a linha azul cruzar de cima para baixo a linha, na cor roxa, vai indicar o momento de eu sair da operação em GGBR4. Uma vez que a entrada ficou fácil, não é? A gente falou que nós comentamos que muito em breve o preço de fechamento de hoje sofrerá uma correção. Como nos momentos anteriores, buscando a LTA, a gente vai fazer uma entrada daí e a saída a gente faz por dois indicadores. Aí vocês escolhem o que é melhor para vocês. Primeiro indicador, cruzamento de cima para baixo da LTA da linha de tendência de alta da cor preta. Segundo indicador, cruzamento entre médias móveis exponenciais. A linha azul cruzando de cima para baixo. A linha roxa, tchau, tchau, Gerdau, tchau, tchau, GGBR4. Ok? Vamos agora para a Guald 4. Sensacional também Guald 4. Está seguindo uma LTA que eu desenhei na cor preta. Só que aqui tem alguns detalhes mais importantes. Vejam só que nos períodos de queda formou também dois gaps que foram preenchidos, foram fechados e ficaram para trás. E Guald 4 tem três alvos técnicos antes de chegar no topo histórico. Primeiramente, agora no aftermarket desse 15 de setembro, o papel está sendo cotado nesse momento a R$9,62. Primeiro alvo técnico na cor laranja, R$10,12. Segundo na cor vermelha, R$10,39. E terceiro na cor azul, R$10,82. Vocês precisam puxar o calculador e fazer a conta para ver se vale a pena para vocês. Lembrando também do stop loss, não esquecer do stop loss. E a gente já vai direto e reto para on balance volume em Guald 4. Tem o ABV na tela em Guald 4. Vejam que vai que vai, sobe que sobe, ele descansa um pouco e sobe. Descansa um pouco e sobe. E continua apontando para cima. Então, sensacional. Vamos direto para o cruzamento das médias móveis exponenciais, que é o nosso principal indicador nesse tipo de movimentação de preço juntamente com a LTA. Vejam vocês que da mesma forma que nós fizemos a observação com relação a GGBR 4, o A4 vale a mesma ideia. Assim que os preços descansarem aqui, mais uma vez, vale sim o sinal de entrada. E para sinal de saída, observamos então o rompimento ou da LTA na cor preta ou o cruzamento de cima para baixo da média móvel de 5 períodos na cor roxa sobre a média móvel rastreadora de tendência na cor azul, que é a média móvel exponencial de 28 períodos. E aí, meus amigos, GGBR 4 ou Goal 4? Goal 4 ou GGBR 4? Ou nenhuma das duas? Poste nos comentários o que você achou da movimentação de Metalúrgica Gerdau hoje na Bolsa de Valores brasileira. De fato, foram as duas ações, junto com o Brasil Foods, que mais chamaram a atenção nesse pregão. Abraço, meus amigos. Se não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.